Será mesmo que diminuiu a remuneração inicial para o técnico do IBGE no edital? Será mesmo que a quantidade de vagas também reduziu em algumas regiões? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder essas perguntas que alguns estão me fazendo no Instagram, o pessoal está meio apavorado. Jack, era R$4.000 e pouco lá, agora diminuiu para R$3.700 e alguma coisa, remuneração do IBGE no bloco 8 do concurso nacional unificado, como é que funciona isso? Então, se você também está com essas dúvidas, já vai dando o seu like, fica até o final que tenho certeza que eu vou te esclarecer. Bora lá! Opa, eu sou o Jack Ferraz e sem mais delongas, vou mostrar aqui na tela do computador para você essas retificações que assustaram alguns aí em relação ao cargo de técnico e informações geográficas do IBGE, do bloco 8 do concurso nacional unificado. Bora para a tela! Bom, pessoal, abri aqui o arquivo com as retificações que foram divulgadas no Diário Oficial da União, e a primeira delas é essa aqui, que o quadro de vagas do IBGE foi alterado. Estou falando aqui somente do bloco 8, se você quiser ver com detalhes dos outros blocos também, o arquivo para esse texto aqui vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui na página 24, você pode perceber que foram remanejadas algumas vagas do norte para o sudeste, aliás, uma vaga só. Eram 300 vagas no total do IBGE, sendo 47 para a região norte, 86 para o nordeste, 40 para o centro-oeste, 91 para o sudeste e 36 para o sul. Aqui na retificação aparecem 46 vagas para o norte em vez de 47, e para o sudeste, 92 em vez de 91. Então, foi remanejada uma vaga do norte para o sudeste. Coisa simples, nada que vai impactar o número total, que são 300 vagas para o cargo de técnico de informações geográficas e estatísticas do IBGE. O que suscitou mais dúvidas foi isso aqui. A remuneração inicial constante no edital era 4.008, e agora 3.741. Veja só. Onde se lê remuneração inicial na data do edital 4.008,24? Remuneração inicial considera a gratificação GD 100 pontos ao ingressar o novo servidor. Onde se lê isso? Leia-se, remuneração inicial na data do edital 3.741. Como assim, Jack? Diminuiu? Diminuiu quase 300 reais. Como é que funciona isso? Veja bem. A remuneração inicial aqui na publicação do edital considerava a GD, que é a gratificação de desempenho, como 100 pontos logo que o servidor ingressasse. Então, ao ingressar o servidor receberá 80 pontos, só que ele não considerou que esse 80 pontos diminuiria aqui o valor de 4.008. A remuneração inicial considera a gratificação de desempenho de 100 pontos, isso estava incorreto. Por quê? Porque quando o servidor entra, ele não recebe essa gratificação de desempenho de 100 pontos, ele recebe a gratificação de desempenho de 80 pontos. Ou seja, realmente estava errado. 4.008, não. 3.741. Depois de alguns meses, vamos supor que você entrou em maio, um exemplo, você vai ter a sua primeira avaliação de desempenho na metade do ano, ali por julho. Depois de julho, você vai receber esse 4.008, que vai equivaler a 100 pontos da gratificação de desempenho do IBGE. O que é essa gratificação de desempenho do IBGE? É a remuneração que o servidor recebe, é uma gratificação, melhor, pelo fato de o IBGE estar cumprindo suas metas institucionais. Então, isso aí eu nunca vi não receber 100 pontos, a menos que em algum momento o IBGE deixasse de cumprir as metas institucionais. Mas não é o caso. Então, você vai receber 100 pontos, sim, quando você tiver a sua primeira avaliação. A avaliação de desempenho ocorre a cada seis meses. Provavelmente você vai receber uma avaliação em julho e outra em janeiro, depois que entrar. Então, quando chegar nesses meses, você vai receber 4.008. Antes disso, vai ser 3.741 a remuneração, composta de 2.676 de vencimento básico e 1.065 de gratificação de desempenho de 80 pontos. Então, quando você entra, recebe 80 pontos. Depois que passa pela primeira avaliação, 100 pontos. E aqui é legal porque ele deixa também claro aquela questão das gratificações. Ao ingressar, o novo servidor receberá 80 pontos até a sua primeira avaliação, quando poderá chegar aos 100. E a remuneração atingir 4.008 e 24. Essa remuneração poderá ainda ser acrescida da gratificação de qualificação, a qual deverá ser requerida pelo recém-contratado, concursado ou concursado. Ou seja, essa gratificação de qualificação, que é outra coisa, deve ser requerida. Ninguém vai dizer, ó, tá lá, você vai receber esse mil e pouco a mais, esses dois mil a mais, porque você tem faculdade X ou curso X. Não, você vai ter que solicitar o RH. Veja bem, quando você entra, 2.676 mais 1.065, remuneração total 3.741. Se você já entra com a qualificação nível 1, que é a gratificação de desempenho por algumas horas que você tem de trabalho, não me recordo exatamente aqui, mas, se não me engano, 180 horas, você vai receber essa gratificação referente a cursos que você fez antes mesmo de entrar no IBGE. Gratificação nível 2, que também é um acréscimo de horas maiores, 978.13. E se você tiver 360 horas ali, justificadas, comprovadas em certificado, seja de ensino superior, ou seja, de cursos técnicos também relacionados ao serviço público, ou mesmo que não sejam cursos técnicos, cursos que o RH da sua superintendência estadual aceite como válidos para a GQ, que é o que a gente chama de gratificação de qualificação, você vai receber 1.858 já de início de gratificação de qualificação. Totalizando 5.600 reais e 29 centavos, aquele valor que eu sempre falo, né, remuneração bruta do IBGE é essa, geralmente para quem começa aí 5.600, depois de alguns meses vai acrescer mais aqueles quase 300 reais que ficou da diferença da GD, que é a gratificação de desempenho. Sem falar que tem também o vale alimentação, né, o vale alimentação é para chegar a mil reais, por enquanto é 658, mas há uma grande tendência que ele seja aprovado, esse vale de mil reais. Se você tem alguma dúvida sobre esses cursos para conseguir a gratificação de qualificação, você clica aqui no card, que eu deixei um vídeo aí, onde eu explico detalhadamente como funciona para você ganhar essa gratificação de qualificação. Não deixa de assistir aí, que com certeza vai te ajudar bastante. Então, meu amigo, como você pode ver aí, não teve nada fora do comum, apenas foi um ajustezinho, porque eu quando percebi a publicação do edital, confesso para você que eu achei estranho, olha, mas eles estão considerando os 100 pontos já da gratificação de desempenho de início, sendo que somente após a primeira avaliação que ganham os 100 pontos. Então, achei meio estranho, só se mudaram alguma coisa e eu não estava sabendo. Mas eu já tinha citado essa questão da remuneração em detalhes, nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, ali eu falo exatamente sobre a gratificação de desempenho, gratificação de qualificação, mostro ali a progressão da carreira do técnico do IBGE. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha, com certeza vai te ajudar bastante. Aqui no canal tem muita coisa sobre o IBGE, você que é novo, você que não conhece bem o canal, você vai ver quanto técnico ganha, como é que é o trabalho na prática, como é que funciona a questão da gratificação de qualificação, como eu citei, que vai ficar também num vídeo aí na tela final. E com certeza, se você acompanhar aqui, você vai estar bem informado. E se você quiser se preparar para o bloco 8, o concurso nacional de edificado, ainda há tempo. Está meio apurado já, está meio em cima, mas dá tempo. Se você tirar ali umas 3, 4 horinhas por dia, você consegue vencer todo o conteúdo. Até fiz uma planilha de estudos aí, para quem quiser saber, acho que no penúltimo vídeo do canal aí, detalhando certinho como você pode estudar para o IBGE, para o MAP e FUNAI, que é o mesmo bloco, né? E você separa ali as horas bem certinho e você consegue estudar. Mas, precisa de bons materiais, precisa ter um conteúdo focado no edital. Então, vou deixar o link aqui na descrição do nosso curso Projeto IBGE Efetivo e vou liberar um cupom de desconto. Mas esse cupom de desconto é válido apenas até amanhã, sexta-feira. Estou gravando esse vídeo na quinta, até na sexta-feira está válido. IBGE 20, 20% de desconto. Vai ficar válido só até sexta-feira, às 23h59. Então, aproveita. Esse é o que eu estou dando aqui, o máximo que eu posso fazer para te ajudar você que realmente quer estudar para o IBGE, que quer ser servidor efetivo e chegar na prova ali, realmente preparado para que você conquiste a sua vaga. Então, clica aqui na descrição do vídeo. Tem o link do curso. A hora que você for fazer o pagamento, coloca IBGE 20, que vai dar 20% de desconto. Já está barato por tudo que a gente oferece. Ainda vai ter mais esse descontinho válido apenas até sexta-feira, às 23h59. Beleza? Então, aproveita aí. Dá um like nesse vídeo se gostou. Abraços e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho